Se boi anjo Sem cumprir mandado Pa mon amor Pa bo Crec que é de seu Se boi anjo Que Deus manda Venha guarda Que bo fugir Sem cumprir mandado Pa mon amor Pa bo Crec que é de seu Un sumi acubou Nenhas braço Bo poise Sim meu anjo Te chorar Po framacinho Sofri calado Te quim voltar Un sumi acubou Nenhas braço Amor Po poise Sim meu anjo Te chorar Po framacinho Sofri calado Te quim voltar Se sim Tô esperabo Po paciência Po paciência Cabo Espelo Se não Quem Se sim Lo espirito Ter que voltar Ter que voltar Ter que voltar Ter que voltar Um sonho acabou Nem as braças O amor O poesão Se meu anjo Tá chorando O framacinho Sofri calado Ter que voltar Ter que voltar Ter que voltar Pra morrer Nes sofrimento Se vou caber Nes caminhos Ter que voltar Ter que voltar Ter que voltar Ter que voltar Ter que voltar